A obra do artista plástico Nelson Lerner está em exposição na Galeria Vermelho. Na mostra, Lerner discute a originalidade da arte e estabelece pontes e interpretações entre o trabalho dele e de outros grandes nomes da arte, como Leonardo da Vinci, Marcel Duchamp, Lúcio Fontana e Henri Matisse. Um misto de homenagens e ironias. Essa é uma exposição, eu digo, é uma coletiva com um artista só, e cada sala se organiza em torno de um artista. A ideia da exposição não é uma cronologia, e sim trazer um pouco à tona esse processo criativo do Lerner. Como é que você pensou, então, em trazer essa releitura e essa tradução dos artistas? Eu não sou curadora, eu estou curadora, eu venho da área das ciências humanas, da história, da antropologia, da literatura. Eu usei uma frase famosa, utilizada por tantos, né, tradutor e traditor, e tradutor é um traidor, para, de alguma maneira, mostrar como há um processo ativo de apropriação da arte. Eu penso que a noção de apropriação é um pouco passiva, e o que o Nelson faz, de alguma maneira, é mais do que se apropriar. Ele trai, né, e ao trair, ele produz novas obras, novas concepções, e, sobretudo, politiza o universo da arte. Existem duas maneiras de eu trabalhar dentro desse processo da arte. Existe uma na qual eu escolho um artista, aí subverto o artista com quem eu estou trabalhando, não em função de uma crítica ao artista com quem eu trabalho, nunca. Sempre em função do meu trabalho, sempre em função de uma crítica social. E a outra maneira de trabalhar é a maneira na qual eu faço um trabalho, e, posteriormente, eu vejo um outro artista dialogando com o trabalho. Então, são duas maneiras distintas, mas todos eles têm o mesmo caminho. E o caminho é a arte, dialoga com a própria arte. Agora, a gente tem diversos artistas que você traduz. Tem um deles que eu queria que você comentasse um pouco, que é o Duchamp. Eu poderia fazer uma exposição só sobre o Duchamp, porque o Duchamp realmente eu chamo de meu tio. Porque foi através do conhecimento do trabalho dele, que eu realmente o coloquei como meu parente principal. E eu acho que tudo meu, olhando, de certa maneira, você vai ver o Duchamp em tudo. A gente está aqui em frente à apropriação da obra de Matisse. Queria que você contasse um pouquinho. O Nelson sempre diz que ele tem famílias de artistas, né? Então, o Duchamp é seu primo, seu tio, né? O Matisse é um deles. Então, nesse caso, por exemplo, essa série foi feita para a exposição. O nome se chama Sleepwell. Então, o Nelson parte da ideia daquele momento da obra do Matisse, quando ele faz os cortes, né? Os recortes, as colagens. Então, ele pensou, corte, então corte e costura, por que não uma almofada? Nós agora estamos em frente à fontana, né? É um ícone, esse é um ícone, porque é um trabalho de 67, que são os hipers, que foram trabalhos que fiz sempre pensando no fontana. Esses são os que eu mais gosto, né? Porque eu chamo homenagem à fontana 42 anos depois do que eu fiz as outras homenagens. A ideia é que é uma exposição dialogada, né? Eu penso que é um diálogo no sentido de que há aqui uma igualdade, né? Enfim, eu tomo aqui e devolvo lá, né? Não há ideia de cópia, não há ideia de citação. É, de fato, uma boa conversa. Uma conversa com duas esquinas fundamentais na obra do Nelson Lerner. De um lado, o humor e, de outro lado, a questão da política. Não que a obra do Nelson seja um produto do seu contexto, ou só possa ser visto sobre a perspectiva da política. Mas, sem dúvida, esse é um ângulo apropriado, pelo menos para entrar nesse mundo complexo que é o mundo do Nelson Lerner.